Nesse vídeo eu filmo inteiramente a parte interior e exterior também da Catedral de São Patrício, conhecida aqui como St. Patrick's Cathedral. Então no decorrer do vídeo, a partir do momento em que eu adentrar a Catedral, eu vou parar de narrar, parar de falar qualquer coisa, permanecer em silêncio, até para que a sensação de estar dentro da Catedral em silêncio, ouvindo o culto, a reza que seja, seja transmitida de forma mais real, porque eu não vou ficar narrando lá dentro, falando coisa, contando qualquer caso, história, o que seja. Além do mais, tem a reza do padre ou do bispo, não sei exatamente quem é aquela pessoa, mais os cantos, mais os instrumentos. Por exemplo, tem um órgão, sabe o que é um instrumento órgão? É um teclado com os tubos de metal gigantes, acho que todo mundo sabe o que é. E fora a apreciação de todos os detalhes do interior da igreja. Acontece que ficou com um ruído em determinados momentos e eu, na edição, fiz a remoção desses ruídos, o máximo que eu consegui, só que é algo ou da acústica do interior da Catedral ou algo que eles realmente colocam lá para que as gravações fiquem mesmo com esse ruído, do que eu acho que seria uma jogada muito ardilosa, mas que não descarta essa possibilidade. Então, em alguns momentos vai dar para ouvir o que eu estou falando, mas eu acho que não ficou muito alto, não. Bom, essa é a parte externa, né, que eu já havia mostrado no vídeo anterior, sobre o Natal, sobre a mitologia e tal. E eu penso o seguinte, independente da religião, independente da crença, eu acho que é um monumento, né, é uma construção de gerações que vai durar por séculos, talvez milênios, e arquitetonicamente é muito admirável, é artisticamente muito admirável, fora que, na minha particular opinião, religião também é algo muito admirável, porque eu valorizo a questão moral, eu acho que é algo que anda em falta recentemente. A questão da tradição eu acho muito importante, porque tradição é cultura, tradição é ensinamento passado ao longo de milênios, é algo que foi provado que funciona, certo? Senão não existiria razão para tradição. Mas, enfim, sem mais delongas, eu aprecio todo tipo de religião, sejam todas as vertentes do cristianismo, seja muçulmano, seja outras mitologias, seja o hinduísmo, taoísmo, budismo. Eu acho que a gente tem que aprender a tirar o positivo de cada ensinamento, de cada religião, e isso que importa. Aqui já no interior da catedral, vou permanecer em silêncio para que a experiência seja mais próxima da que eu tive e da que as pessoas têm quando entram, que é permanecer em silêncio e simplesmente fazer parte do ritual. Agradecimentos ao longo do vídeo e a gente tem que aprender a alas. E o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, ou, o tempo, o tempo, a gente tem que aprender a alas. Vamos ao passo a passo para a fazer. Obrigado. 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 Amém. 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 Caramba velho, que som doido, que acústica desse lugar, mágico. As em Pai Mós, em Grícius. Amém. 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 Amém.